A cadeia produtiva brasileira de carne bovina movimenta quase 167 bilhões e meio de reais por ano, segundo dados do Ministério da Agricultura. Isso equivale a 7 milhões de empregos e os efeitos positivos do setor não ficam restritos à economia. A carne, que é preferência nacional, está com a produção em alta em todo o país. Os estoques de açougues e supermercados não correm o risco de ficar desabastecidos tão cedo. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em cinco anos o Brasil deve ser o maior produtor de carne bovina do mundo, superando os Estados Unidos, que atualmente ocupam o primeiro lugar no ranking. Graças ao potencial que o país tem em termos de área de pastagem, áreas ainda um pouco degradadas que requer uma recuperação, mas que serão evitadas a abertura de novas áreas para pastagem. A integração lavoura-pecuária, a correção de fertilidade do solo, a questão da irrigação, tudo isso tende a poder dar um aporte nutricional muito maior para os animais, também na questão de aumento de lotação de animais por área e relativamente unidade de produto por área de pastagem também. O Brasil produz 9,5 milhões de toneladas de carne bovina por ano. 20% da produção são exportadas para mais de 140 países, mas o principal cliente do nosso próprio produto somos nós mesmos brasileiros, responsáveis por consumir 80% da produção. Filas na hora de comprar carne mostram que não faltam motivos para explicar a preferência nacional. Por causa da proteína, né? Ela é mais forte, além de outros tipos de carne, eu acho que ela sustenta mais a gente. Porque a família gosta, né? Aí a gente acaba comprando. O churrasquinho é indispensável. É indispensável. Como eu moro com a minha mãe de 83 anos, ela precisa de ferro. E o fígado é uma coisa que ela gosta e tem, por isso eu compro. Mais do que fonte de saúde, a carne bovina é responsável por gerar 7 milhões de empregos no país. Eni trabalha neste supermercado há 11 anos. Mesmo em tempos de crise financeira, ela teve a permanência no emprego garantida, depois de se especializar como atendente de açougue. É porque aqui o salário do setor é melhor que o outro setor. Então eu preferi vir para cá. E aqui também oferece a oportunidade de a gente aprender, já que a gente é funcionário da mesma loja, né? É mais fácil aprender aqui. Para garantir a geração de emprego e renda, o abastecimento alimentar e o saldo positivo na balança comercial, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil tem fortalecido iniciativas de assistência técnica aos produtores. A CNA, através da Comissão Nacional de Bovina Cultura de Corte, tem trabalhado diversos temas, em termos de sanidade, em termos de nutrição na área de recuperação de pastagem. Temos um grande parceiro e parte do sistema CNA, que é o cenário na participação técnica e gerencial para a pecuária de corte em específico. Então todo esse atendimento retorna para o produtor, a título de orientação, de capacitação e também os temas macro que a gente discute em termos de comissão nacional, envolvendo representantes de todas as federações, principalmente aquelas mais atuantes em pecuária de corte. E aí E aí O que é isso?